Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês E galera, hoje eu estou aqui, mano, em mais um vídeo de Gangsta Vega, galera Possivelmente o nosso penúltimo episódio da nossa série Eu estou aqui em cima, galera, dessa montanha, que não é montanha, eu não sei nem o que é isso, cara É uma pedra gigante, pra gente ver, dar uma boa olhada aqui na nossa cidade de Las Vegas Olha só, mano, ali na frente tem o centro, ali a área mais industrial E lá pra trás está a área dos ricos, né mano, da realeza, dos nobres E aqui está o deserto aqui embaixo, né galera? Eu estou bem aqui em cima dessa montanha, que fica bem perto da borda do mapa Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Olha lá galera, depois daquela linha ali não tem mais nada pra lá, galera Não dá nem pra lixinha até lá, ó E aqui do lado tem a represa, pessoal E galera, se vocês estão gostando da série, cara, deixe seu like, beleza, mano? Que a série já vai acabar, cara, eu estou achando no fim E deixa aí alguma sugestão de outro jogo que eu posso fazer série, beleza, mano? E está rolando também aí série de Dante também Então corre aí no canal pra vocês verem que eu tenho uma playlist completa aí de todos os episódios Beleza, galera? E também deixe seu like, se inscreva no canal E vamos lá começar, né, cara? Saindo aqui dessa montanha, continuando a fazer as missões aqui pra gente se vingar do Franklin, mano E caraca, o avião está andando sozinho aqui, mano Tá, deixa eu subir aqui E beleza, mano, vamos lá na letra E, né? Pra gente fazer a missão, galera Enquanto a gente vai lá, galera, vocês já vão deixando seu like, beleza? Se inscrevendo no canal Eu agradeço muito a todos o apoio que vocês estão dando aqui, beleza, galera? Eu estou voltando aqui com esse jato de novo, pessoal Porque eu não consegui nenhum veículo, pessoal O novo aqui pra mostrar Todos os meus veículos que eu tinha guardado já acabou E eu não consegui nenhum novo Então... É, eu estou com ele de novo aqui Mas eu gosto bastante desse jato E eu vi que vocês também gostaram Então vamos lá, galera Agradeço muito todo o apoio que vocês estão dando no canal, beleza? Mas toda a ajuda aí que vocês estão ajudando pra fazer o canal crescer Vamos então aqui, ó A missão fica bem ali Pera aí, mano Que eu não sei onde eu posso estacionar esse jato, cara Eu vou deixar bem ali no meio da pista Vamos lá Eu espero que ele não suma, mano Porque esse jato é caro, mano Pra pedir outro, mano É sério, ele é muito caro mesmo Eu só vou começar aqui, perto desse mercadinho aqui, ó Então vamos lá Eu ouvi que você trouxe uma festa no Franks Sim, foi um bom tempo Quer colocar outro? Onde? Os seus topos capitães e associações estarão estacionando e mantendo uma reunião no Street of Dreams trailer park Talvez nós devemos ir para ele e pagar ele uma visita Beleza, né, mano? Vamos lá dar um trato nos capangas do Franklin E vamos dar uma brincada com o avião também, né, cara? Que eu nunca usei o avião direito Vamos lá, então O bom que até chega mais rápido, ó É para eu ficar ali? Ah, tá Recupere a arma Vamos ver que arma é essa aqui, né? Vamos ver, então Nossa, cuidado aqui com o carrinômetro Olha só Lança-chamas, cara Caraca O lança-chama está diferente aqui, galera Porque É outra versão dele, eu acho, mano Se não é, é porque eu upei ele, beleza? E, mano, eu quero usar meu jato um pouco Eu não quero usar esse lança-chamas Vamos entrar aqui Eu espero que deixe o jogo, né? Ó, vamos aqui, então Vamos lá Ó, já estou vendo um agrupamento aqui de capanga Vamos soltar uns mísseis E, cara, mano Só foi um mísseis só para matar todos Ó, outros ali, ó Vixe, bateu na parede Não, bateu, mas pegou, mano Ó lá, ó Mais um pouco de mísseis Ó, ainda tem mais, mano Beleza, ó Tem outro aqui andando, ó Caraca, velho Vai atacar terror aqui nos caras Nossa, já está pegando fogo ali os trailers, ó Falta um em algum lugar Facilita, né, cara? Nossa, mano O poste voou ali Não sei se vocês conseguiram ver Cara, tem mais aonde? Ah, está ali deitado no chão Mano, tem alguns aqui que ficam deitados no chão Que eu não consigo enxergar, cara Cadê, mano? Olha aqui, ó Vamos lá, então Matou Tem mais aonde? Deixa eu ver Eu estou olhando pelo mapa, viu, galera Eu não sei onde é que estão os caras Olha lá, olha lá Nossa, na mosca, velho Na mosca Nossa, velho Que isso, mano Vamos enfrentar eles de mano a mano Já brincamos demais com esse jato aqui Cadê ele, mano? Tinha um aqui correndo Olha ele aqui, ó Nossa, o cara está girando o meu jato, mano Tá, tem outro aqui que saiu Não sei dar um... Ué? O cara levantou a mão, velho Vamos lá tacar fogo neles Eu acho que eu nunca usei direito Nossa, mano Para de encostar no meu jato aí, ó Galera, eu vou ter cuidado Para não estourar esses caras aqui Porque está perto do meu jato, mano Nossa, meu jato não, mano Nossa, velho Tem que ter cuidado, mano Senão meu jato vai pegar fogo e explodir Nossa, o cara não quer morrer Agora que eu percebi Ele está infinito aqui, ó Com a munição Morre, cara O cara não quer morrer, mano Nossa, o cara é imortal Olha isso, galera O cara é imortal, velho Peraí, mano Eu vou ter que subir aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Ó, consegui, consegui O cara é imortal Olha isso Ah, agora morreu Caraca, galera Agora bora fugir da polícia, mano Não, não, não bate no meu jato, não Ó, quase Nossa, velho Meu jato está todo quebrado também, né Tá, bora sair daqui O mais rápido possível Com o meu jatozinho Ah, a gente tem que ir para ali, ó Nossa, mano Passando aqui pela base militar, ó Sempre ficar um pouquinho longe Porque senão os caras Vão vir com tudo Com os helicópteros e seus tanques Ó, vou passar por baixo Dessa pedra aqui, ó Olha lá Nossa, que maneiro, velho, mano Eu ficava fazendo muito isso Quando eu jogava, mano Ó, vamos chegar até aqui, ó Nossa, muito rápido Muito rápido O jato facilitou demais a missão, velho Vamos lá, parando aqui Direitinho Nossa, cara Nossa, mano Eu meti o jato ali no negócio Vamos dizer que o cara do Frank Parece um pouco Brumado Ah, bem O gringo diário Põe uma vantagem No ruim e no bom Não Eu quero dizer Eles são tostas Ah, haha Nós espíritos dançam para você, grande mortal Mostra Excelente É, né, mano Conseguimos acabar essa missão aqui Até que é legal, velho As missões do M, hein Nossa, não me atropele Por favor, né Por favor Ah, galera Tem esse negócio aqui De habilidades Que eu nem mostro direito nos vídeos Geralmente eu Upo eles fora de vídeo, ó Mano, eu upei tudo isso daqui Só falta isso daqui, pessoal Beleza Pronto Fiquei sem agora Olha isso Que massa Não Eita, pega Não Caraca, galera Eu sem querer, mano Eu apertei no botão de pular Nossa, mano Cadê meu jato? Caiu em algum lugar aqui Cara, perdi meu jato Eu não sei onde é que ele está, galera Ah, mano Sacanagem Peraí Deixa eu tentar pousar aqui Ver onde ele está Caraca Cadê meu jato, pessoal É, sério, mano Eu apertei sem querer Eu fui apertar no botão dos mísseis Aí eu apertei sem querer No botão de pular, pessoal Caraca, mano Ó, esse carro aqui é muito bom Só que se eu for pegar ele Eu tenho que fugir da polícia Beleza, pessoal Chegamos aqui na missão Já pulando, né, cara Entrando E vamos lá Karen, o que você está acontecendo? Benny tem sido assustado Eu meio que gostei do que ele Muito ruim Sim, muito ruim para o Frank De o que eu ouço, Frank está colocando o Benny Under o bus Usando ele como o cara de pular Se nós pudermos brilhar o Benny Eu acho que nós podemos pular ele E ele vai saber o que o Frank é Pequeno Beleza, galera O jato, infelizmente, não veio, pessoal Eu estou sentindo o jogo Perdendo FPS aqui, galera Sério, mano Está travando demais, pessoal Mas, cara, que triste Perdemos o jato de novo Eu perdi, quer dizer, né Vocês não tem culpa de nada Eu que perdi Nossa, cara E o ruim, galera É que esse jato é caro Para repor ele, cara Eu acho que é mais de 100 100 mil dólares, cara Nossa, é muito caro, galera O jogo está meio travando, galera Eu não sei porquê, cara Meu celular não é tão bom assim Mas a gente tenta, né Beleza Beleza Vamos ver a oportunidade Então para tirar ele de lá E será que dá para eu vir por aqui? Eu sempre gosto de pular Esse negócio, cara É muito bom mesmo Eu não sei se foi um atalho Que eu peguei Não Eu acho que por aqui Pela rodovia Nossa Que isso, mano Nossa, cara Ah, não Isso já vale o like de vocês Galera Caraca, mano Isso nem foi planejado Nossa, cara Eu estou dizendo Que as motos desse jogo São loucas, galera Nossa, está travando Para caramba Eu vou bater muito Em algum carro Espera aí Eu vou andar lento aqui Senão eu vou bater Em algum carro, galera Tá, vamos lá Entrando aqui Nossa, mano Eu não sei nem como é Que eu fiz aquele Solta o louco ali, viu, galera Mas tá Nossa, cuidado aqui Nossa, cuidado Para não bater a moto, galera Tenha cuidado Com as motos aí Sério, velho Vai por mim A moto desse jogo São loucas Qualquer uma, mano Caraca, mano Os caras estão Nossa, atravessou o carro, velho Os caras estão atacando O coboio aqui Da polícia, galera Vamos defender, então Quem é que está atirando, mano Ah, ali em cima Não, mira ali em cima, Jason Caraca, mano O Jason mirando todo errado Sai Tá louco, Zé? Atacando o negócio Derrote todos os reforços Ah, cara Por que eu só não pego O Havan aqui? Morre, velho Ó, tem outro Outro cara aqui Pô, Dias Ia ser mais fácil Se você pegasse o carro, né Ó, tá vindo outro carrinho aqui Nossa, velho Que isso Era só ir para o lado Nossa, minha arma é tão forte, galera Que já explodiu o carro Em segundos Nossa, olha o outro carro ali Explodado Nossa, caraca, meu Nossa, mano Nossa, galera Eu fui atirar no carro de trás, mano O jogo mirou no da frente Ah, também explode o de trás aí junto também Beleza Nossa, acabou a munição Tudo bem, eu vou de 12 Mira nele, Jason Nossa, mano Que isso O carro um dentro do outro O carro da polícia ali Pugado nas rodas Eita, mano Esse jogo não para de surpreender Beleza Nossa, galera É sério O jogo hoje está travando Ah, não Polícia Por que você foi se meter na frente? Aff, mano É sério, galera O jogo hoje está travando Pra caramba Pessoal, não sei por que está assim, mano Finalizei essa missão aqui Benny, Frank's gotta go You know it I know it How do we do it? Goodman He's the key If you can expose him Or get him to flip on Frank It's all over So, how do we do it? Okay, okay I got pictures of the good reverend Doing things good reverend shouldn't do Frank told me to take him And hold on to him Security measure Thanks, Jay Sorry for all the times I roughed you up and stuff No worries, man I'll meet you at the club In a few Beleza, man Tá E bora lá, galera Pra penúltima missão Andando mesmo Já que tá aqui perto E o nosso jato voltou, galera Tá ali o jato, ó, mano Já arreguei aqui as munições Vamos lá Pra penúltima missão, pessoal You should see these pictures Benny brought us Of our mayoral candidate Hot stuff I think Goodman's the one You should see him He'll be at the nightclub On the strip I'm on my way Eric and I'll stand by for backup Good luck Vamos lá, então, pessoal Será que já é a penúltima missão, beleza? A última, galera Vai ficar pro próximo vídeo De Gangsta Vega E o último, beleza? Olha o cara aqui, ó Já vamos atropelar aqui Não consegui pegar nada Porque o jogo não spawnou, né? Antes de eu Passar o carro E... Nossa, cuidado pra não bater Caraca, viu? Opa, é aqui na boate? Nossa, o carro parou antes Mano, o que foi isso? O cara empurrou o carro, velho Não, é sério Mano, o cara empurrou o carro Desapareceu A porta abriu sozinho e fechou Essa foi a melhor cena de todas Cara, essa cena aí Poderia encerrar o jogo, cara Nossa, mano, tá estranho Cadê o barulho do carro? Cadê o barulho do ambiente? Não, o ambiente tá Mas cadê as pessoas, galera? Ai, o carro... O carro virou ali, galera Nossa, mano Vai, carro, vira Mano, eu vou perder Quase Não, não, não vai Galera, mano Mano, o carro tá indo muito rápido, cara Não, 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 não Nossa, mano Olha isso, mano A polícia tá com ele Tá Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que fazer Atira Jason, atira Jason O Jason não quer atirar Vamos lá, então Nossa, mano Minha 12 É muito forte, cara Peraí, tem alguma polícia aqui Tem alguma polícia aqui, galera Olha o mapa, olha o mapa Tem alguma polícia por aqui, mano Mas eu não sei qual é Tá Corra atrás do Goodman Vamos lá, então Nossa, ele cansou ali Me espera Nossa, o cara Agora ativou o boost, velho Peraí, vou até tirar essa arma aqui da mão Vai que eu corro mais rápido Me espera, Goodman Ih, travou Caraca, o cara tinha bugado ali Me espera, mano Eu sou obeso aqui Peraí Peraí, Goodman Nossa, velho O cara não espera mesmo Ah, mas a gente vai ficar dando a volta na ponte Me espera Ih, agora você tá cercado, meu filho Aí, ô Jason Pega ele, Jason Aí, ô Pega ele, Jason O Jason não quer pegar ele? Vai, cara Pega, Jason Agora é de mano a mano, mano Olha isso Vamos lá Vamos lá, galera Street Fighter aqui, ó Vamos lá, mano Toma Nossa, cara Nossa O cara é bom, viu Ficar aí pensando que o cara não é nada Vai Morre Nossa, mano Vai, toma Peraí, eu quero carregar um golpe Toma Nossa, mano Você vê essa foto, reverend? Tem muito mais de onde isso veio Um telefone e centenas de fotos Justo como essa Vai ser todas as notícias O que você quer? Você vai chamar a quem você conhece Com a FBI E você vai dar tudo o que você tem no Frank Veliano Ah, eu tenho muito para dar Faz a chamada, Goodman E então você pode ir para o seu negócio Eu não me importo com você Eu só me importo com o Frank Cara, eu acho que eles não gostam de se falar cara a cara não, né, mano O cara de costas um para o outro e se falando normal Beleza Mas, mano, achei muito legal essa missão, cara Nossa, eu não esperava Isso foi bem rápido ainda Nossa, esse final aqui é picô aqui na Represa, mano O Street Fighter aqui na Represa Mas, beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like, galera Se inscrever E, cara, lembrando que o like, galera Vocês vão estar me ajudando a trazer mais vídeos Beleza, cara? Não gasta seu tempo, não gasta nada aí seu Beleza, mano? Vocês só vão estar me ajudando E eu vou estar ajudando a vocês A trazer mais vídeos Beleza, galera? Então deixe seu like E... Valeu, falou E fui! E... 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 E...